Música Na sessão ordinária de segunda-feira, dia 1º de fevereiro, o vereador Jean Carlos explicou a situação dos professores municipais que tinham um contrato temporário com a Prefeitura de Anápolis. Segundo ele, a lei foi cumprida, mas o problema foi gerado com a falta de pagamento desses funcionários. Nós tivemos os contratos temporários para a prestação de serviços na rede municipal de ensino. E, obviamente, como recomenda a lei, a Secretaria procedeu à realização do concurso público para investir os aprovados para o provimento efetivo. Portanto, havia uma previsão de rescisão dos contratos temporários desses profissionais. O que ocorre é que a Secretaria deveria, logicamente, ter aprovisionado e preparado para também pagar os direitos trabalhistas desses profissionais, dessas pessoas que tiveram seu contrato rescindido. Porque essas pessoas, além de terem o contrato rescindido, dependiam economicamente e os direitos trabalhistas seriam uma forma de amenizar essa diminuição dos seus rendimentos. E, até então, isso ocorreu em 20 de agosto, nós já passamos mais de quatro meses, cinco meses propriamente, e até essa data não receberam os direitos trabalhistas. A Secretaria informou que há indisponibilidade financeira. Mas o que nós questionamos é que não pode se fazer e se programar uma rescisão sem também se prever o pagamento dos direitos trabalhistas dessas pessoas, que são pessoas, na grande maioria, humildes e que estão tendo dificuldade de retornar ao mercado de trabalho e dependem desse acerto, pelo menos, para quitar parte de suas dívidas. Portanto, o que nós estamos querendo é que a Secretaria mostre o aprovisionamento dos recursos e qual dotação e imediatamente comece o pagamento desses profissionais, dessas pessoas. O vereador ainda falou sobre como esses professores devem proceder a partir de agora. Praticamente, a primeira instância é promover um processo administrativo junto ao município para o pagamento. Em não havendo esse acerto, logicamente, é um direito consagrado condicionalmente de buscar a tutela jurisdicional, o poder judiciário, para receber. O que nós pretendemos com esse requerimento, com essa fala, com essa discussão, é que a Secretaria, a administração, tome as providências justamente para evitar esse desgaste e acertar com essas pessoas que precisam desse recurso. Jean Carlos também afirmou que pediu respostas da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com ele, falta dinheiro para o pagamento. É importante ressaltar que o município de Anato já deveria possuir uma estrutura administrativa e operacional de uma defesa civil. Nós temos hoje dezenas, se não centenas, de locais de risco, de inundações, desmoronamentos e etc. E como nós não temos essa estrutura de trabalho preventivo, quando há as ocorrências, mais do que nunca, nós temos que ter uma força conjunta aí do poder público. E aí eu quero até registrar que no caso da rua Doutor Caril, no Barra São Carlos, eu, a olhos do leigo, porque nós carecemos aí de um laudo perencial, de um profissional habilitado, tudo indica que foi em decorrência de obra da Saniaga, conforme os próprios moradores narraram. Mas acontece que, uma vez ocorrido, as providências têm que ser de todos, da Secretaria de Infraestrutura, da própria Saniaga, porque é uma questão até de solidariedade com as pessoas moradoras da rua. Quem foi lá, eu acredito que muitos da imprensa estiveram naquele local, viu que ali, se não tomar providência, imediato vai cair as casas. Casas, inclusive, que pessoas estão lá 10, 20 anos investindo no seu patrimônio para ter uma residência confortável, um local digno para moradia. Portanto, eu quero ressaltar, por parte da Secretaria de Obos, houve, sim, um atendimento, pelo menos de forma paliativa, do seu Cristiano, o Alírio, mas o secretário de Obos, que é o comandante, precisa participar mais de perto, tomar providências mais energicas. Nós entendemos que as demandas são muitas, mas a pessoa que comanda tem que também tomar iniciativa e apresentar de forma mais eficiente. E aí, registrar também, que eu até procurei a gerente da Saniaga, Tânia, que estava de férias, mas que mesmo após o retorno, nós não tivemos nenhuma contrapartida, nenhuma informação do que a Saniaga realmente está pensando em promover, além, lógico, da indenização dos moradores, porque tiveram ali parte de suas casas totalmente danificadas.